Oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai finalizar o do meu zeitinho das meninas super poderosas com a lindinha. Então nem vai ter sorteio, porque eu já sei quem é, né? Era só três, foi aí a docinha o primeiro, a florzinha o segundo e agora a lindinha pra fechar. Se você não viu os outros dois, eu vou deixar aqui nos cards, então já vai lá ver também como é que eu fiz a maquiagem de cada um, porque eu tô tentando fazer as maquiagens nas cores delas, né? Tipo verde, vermelho com laranja e azul, de jeitos diferentes, pra ficar três maquiagens bem diferentes. O da lindinha eu não sei, eu pensei em fazer um pouco aquele olho que eu fiz do meu jeitinho de algum feitiço do Harry Potter que era rosa, o Legilimens, lembrei. Mas um pouquinho diferente o delineado, então vamos lá. Eu já tô com a pelezinha preparada, se você tem dúvida com como eu preparo a minha pele, eu vou deixar também aqui nos cards, pra dar uma agilizada no vídeo, como hoje eu sabia que era lindinho, eu até pintei as unhas de azulzinho, olha só, pra ficar bem combinandinho. Infelizmente não tem um cabelo loiro, não tem um piruca loira ainda também. Mas vamos lá, né? A gente vai fazer do jeito que dá. Bom, gente, eu vou usar só uma cor de azul, né, nessa maquiagem especificamente, eu quero usar esse azul aqui, que eu acho que é um azul bem com a cara da lindinha. Essa daqui é uma paletinha da Ruby Rose, que se chama Passion. Essa paletinha é bem baratinha, e olha, ela vem com as cores muito bonitinhas, esse lilás, o azul escuro, mas esse azul aqui ele me conquista, ele me chama, eu adoro esse azul. Vai ser como se fosse um delineadão mesmo, então, no dentro aqui do olho, que eu, por onde eu vou começar, você meio que vai fazer um... como se fosse um delineado gatinho, assim. E aí, depois você vai preenchendo aos poucos. Olha. Bom, gente, voltei, e eu vou me inspirar pra fazer esse delineado, nesse delineado dessa menina aqui, que ela se chama Cat Longoria, Cat com K, e ele meio que não fecha lá no começo, eu acho que é a coisa mais diferente do delineado que eu fiz naquele dia. Eu vou fazer com aquele meu delineador pretinho, esse daqui. É, em gel, que eu acho mais fácil de trabalhar do que com o outro. Deixa eu pegar o pincel que eu acho que é mais fino, vai ser mais fácil. Ó, vou fazer com esse pincel aqui, que eu acho que ele é mais facilzinho de trabalhar. Vamos ver, né? Vou vir com o delineadorzinho em gel e fazer um delineado. O delineado em si, o dela, não pega por dentro. Eu vou ver como é que eu faço aqui. Vou começar fazendo por fora e tentar englobar meio que aonde eu fiz o azulzão, né? É tipo contornar mesmo a sombra azul. Aí, no de cima, em vez de você fechar, você deixa mais ou menos aqui no comecinho, mas você não fecha ele inteiro como eu fiz lá no... do meu jeitinho do... do Legilimens. Então, eu vou deixar aqui em cima pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, mas, ó, é só, realmente, só até aqui o comecinho, mais ou menos. Ficou mais diferente, né, gente? O meu ficou bem do meu jeitinho mesmo. Ficou mais... numa forma geométrica mais diferente, mas tudo bem. Vamos lá. Eu quero descer um pouquinho mais esse preto e dar uma engrossada nesse preto aqui do comecinho. Então, vou tentar fazer aqui e vocês... Vamos ver se dá certo. Ó, gente, ficou assim. Não ficou igual da menina, mas tudo bem. Ficou bonito, eu gostei. Agora a gente vai finalizar o olho pra ele ficar melhor, né? Então, finalizar esse olho aqui, eu vou colocar os cílios postiços primeiro e eu volto o zazá, né, pra não ficar muito longo o vídeo. Mas se você tem alguma dúvida aí de como colocar cílios postiços, eu também tenho vídeo explicando, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, porque aí vocês me acompanham direitinho, não é mesmo? E, gente, olha só como é que fica. A diferença é que um cílios postiço não faz, não é mesmo? Tá aqui pinicando um pouquinho. Deixa eu dar uma ajeitadzinha. É como eu disse, gente, se o cílios pinica, a culpa é sua. Você que colocou meio errado, eu coloquei ele um pouquinho pra frente. Mais pra frente do que ele deveria estar, mas tudo bem. Bom, vamos fazer a parte de baixo aqui do olho, né? E eu comprei um lápis azul que eu tô louca pra testar, então vamos testar aqui nessa maquiagem na linha d'água, ó. É bem azulzão. Eu esqueci de falar, mas ele é um lápis azul da Colortrend. E a cor dele é azul mate. E é um azul bem azul, ele é um azul quase preto, mas que fica muito bonito no olho. Ó, eu nem vou passar sombra embaixo porque eu achei que já ficou ótimo. Bom, agora eu vou aplicar aquelas coisinhas que já são comuns, que eu sempre passo, né, que eu acho que todo mundo passa na maquiagem. Contorno, iluminador e tudo e tal. É, como já tem na minha preparação de pele aí também, né, que eu já deixei nos cards lá no começo, então é só clicar aí nos cards e ir lá, eu não vou mostrar passando. Mas eu vou dizer que eu vou fazer diferente com o iluminador e colocar um pouquinho aqui pra dar uma iluminada no olhar, mas só isso mesmo. Então eu já volto com a pele completamente terminada pra gente fazer um toquezinho final nessa maquiagem. Talvez eu também já volte de ir com os cabelos da Lindinha, né, que são duas marias chiquinhas, que aí a gente finaliza. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, como vocês estão vendo aí, né? É que essa maquiagem, ela parece ser muito complicada, mas ela não tem muito passo, então ela acaba terminando mais rápido. Mas olha, eu tô gostando do resultado. Vamos ver como é que vai ser o final, né? Voltei, gente. Olha só a diferença que dá. Já está assim, né? Peguei um bodyzinho azul que eu tenho, bem bonitinho, ó, que eu achei a cara da Lindinha. Tô gostando. E pra fazer o batom, né, por isso é diferente, eu vou usar uma das minhas tintas. Essas tintinhas que eu tenho aqui da Color Make, que são aquelas de carnaval, eu tenho elas em neon e tenho elas normais. Tá dando uma dó, porque a minha neon azul, ó, tá já no finalzinho. Gastei tudo pra fazer a noiva cadáver, então... Mas ainda dá pra usar de batom, então vou usar de batom aqui, que vai ficar show de bola. Olha só como é que ficou com o batom. E pra finalizar, eu vou colocar três dessas minhas pedrinhas que eu tenho, ó. Eu vi muitas vezes pegando as pedrinhas com lápis branco. Pra ver se dá uma segurada. Tô tentando aqui, ó. Pra dar uma facilitada na hora de colocar ainda. Mas pra mim, tem essas unhas grandes, elas dão uma atrapalhada. E eu colo com cola de cílio, gente. Eu acho que só duas vai ficar linda, então vou colocar só duas, colocar no outro olho também, ó. Rapidinho, gente. Essa daqui, eu não acredito que eu não sabia disso até hoje. Eu tava colando com a unha e dava muito trabalho. Esse truquezinho de pegar com lápis branco é maravilhoso. Eu vi a Karen Bacchini fazendo uma vez e eu fiquei meio assim, né? Nossa, mas por que que gruda no lápis branco? Não sei por que que gruda. Só sei que gruda aqui, olha. Dá uma ajuda enorme. Quero comprar umas bolinhas dessa menorzinha, que essas que eu tenho são enormes de grande, né? Ó. Mas fica tão bonito. Eu gosto pra caramba. Ai, gente, ficou super bonitinho. Bom, gente, tá terminada a make, olha. Ficou super fofinha e ficou bem lindinha, né? Olha, só não sou loira, infelizmente. Não nasci com cabelo loiro. Eu já tive cabelo loiro por um tempo, eu pintava, mas, nossa, dá um trabalho muito grande pra mim. Não rola, não. Bom, gente, eu devo dizer que foi a maquiagem das três a que eu mais gostei foi essa. Acho que essa daqui, apesar de ter sido até mais rapidinha, porque foi pouco tempo mesmo de gravação, porque, como eu disse, esse olho aqui vai pouco passo, ele não vai tanta coisa, tanto... Ai, faz isso, faz aquilo, tem que ter côncavo, tem que ter não sei o quê. Não, é só o azulzão mesmo e você faz o delineado em volta. Então fica poucos passos, mas eu achei que ficou muito bom. Ficou uma coisa meio... Cleópatra, sabe? Achei muito bonita e a sua é que combinou muito com a lindinha. Demais, assim. Ficou bem legal. Eu tenho as suas sucinhas, que eu comprei as sucinhas azulzinhas, olha. Combinou bem. E esse bórezinho que eu tenho também. Ficou bem a cara da lindinha. Ela é a minha super poderosa favorita. Eu já tinha falado aí no vídeo da florzinha que ela é a que eu mais gosto e que eu tava mais ansiosa mesmo pra fazer. E eu amo azul. Por isso que eu tenho mais coisinhas azuis também. Aí você já tem umas ideias mais legais pra fazer. Lembrando, gente, que semana que vem às vezes já começa a semana do carnaval aqui no canal. Tanto que foi por isso que eu escolhi fazer as meninas super poderosas, né? Eu não, né? Quem escolheu foi vocês. Eu deixei uma enquete lá no meu Instagram, que é o arroba Andresa Lopes Oficial. Se você não me segue, já me segue lá, né? Eu deixei lá essa azulzinha aí. Eu deixei lá uma enquete. Vocês decidiram entre elas e as tricks. Vocês escolheram as meninas super poderosas. E olha só, já tá aí o resultado das três. Vai sair muito videozinho lá no meu TikTok também. Inclusive, já estou gravando algumas coisas, tipo as três juntas. Vamos ver se dá certo. Porque teve uns dias aí que eu fui postar um negócio com esse regravar lá do TikTok. Tava dando meio um erro. Então, eu tô torcendo aqui dos dois cruzados pra que não dê mais esse erro dessa vez, quando eu for postar. Bom, gente, vai ter foto também lá no meu Instagram. Então, já me segue lá que você não perde nada. Você fica por dentro de tudo. E olha só, super bonitinha, super fofinha. Fazer várias fotinhas, gravar vários vídeos. Eu sempre tô lá deixando pra vocês votarem no que vocês querem ver, no que vocês querem que eu traga. Eu deixo lá a caixinha de comentários também pra vocês deixarem ideias e tal. E eu vou estar deixando bastante ideia, porque agora, né? Que é carnaval, eu quero saber o que vocês querem que eu traga. Eu tenho umas ideias e se ninguém comentar lá, eu não vou trazer minhas ideias mesmo. Quer dizer que vocês gostam aí das minhas escolhas, então eu vou trazer minhas escolhas. Mas se você quiser já deixar aí também nos comentários maquiagens que vocês estão muito afim de ver aí pro carnaval. Mesmo que a gente não possa sair na rua, gente, às vezes você ainda pode se divertir dentro de casa. Não tem nada demais, assim, dentro de casa. Faz uma maquiagem legal. Eu te garanto que você vai se sentir muito melhor e dá uma animada nesse rolê aí de ficar preso em casa e tal. Então, comentem aí as que vocês querem que eu esteja trazendo aí. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Então, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando aí, que vocês gostaram. E se vocês fizerem, reproduzirem, me marquem lá no Instagram ou me mandem por direct, que eu vou adorar saber que alguém se inspirou em uma das minhas maquiagens e tentou fazer e tal. Se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal maravilhindo, já se inscreve aí embaixo. A gente tá cheia de coisas novas, cheia de ideias, cheia de especiais aí. Então, já se inscreve, ativa o sininho, porque aí sempre que sair um videozinho novo, diferente, vocês vão ser notificados e vocês nunca vão perder algum videozinho novo do meu canal. Olha só que top. Compartilha aí com geral, gente. Principalmente aquela pessoa que você sabe que gosta das meninas superpoderosas, que você sabe que ela vai amar esse video que foi esperado na lindinha. Lembrando que a gente só tem a florzinha e a docinho. Então, gente, vão lá, compartilhem, se inscrevam, curte, comenta, faz tudo aí, dá essa azulzinha aí, que eu adoro quando vocês comentam nos meus videos, quando você deixa aquela curtida. Show de bola. Bom, gente, é isso. Esse video vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lindinha. Até o próximo video ainda mais lindo. Beijos de luz!